Olá, aqui é o Dr. Lair Ribeiro. Saiba o que a indústria farmacêutica quer esconder de você. Assista. Açúcar é mais viciante que é cocaína ou heroína. E a pessoa nem se dá conta que ela é viciante. Então você corta o carboidrato e com isso, é óbvio, você vai emagrecer. Eu tenho um conselho muito simples, que não tem nada a ver com medicamento. Começa a espremer um limão num copo d'água e tomar em jejum, como eu faço. Toda manhã, você vai perceber como mágico. Quer dizer, ninguém vai engordar bebendo água de limão com limão. E você vai ver que você vai ajudar no seu refluxo. Se você faz uso de homeoprazol, por exemplo, vai ajudar você a desmamar do remédio e assim por diante. Estresse levando à depressão. Está entendendo o mecanismo? Você fica dando antidepressivo lá em cima. O estresse crônico é emburrecedor. A pessoa que está submetida a um estresse crônico, sem cuidar disso, depois de alguns anos, ela não tem o mesmo QI. Você faz o teste de QI dela, ela é menos inteligente. Pois é, atividade física é fundamental. É outro remédio, né? Eu digo o seguinte, hoje uma pessoa com mais de 40 anos, que não está em atividade física diária, está querendo morrer doente. Entendeu? Isso aí não tem preço. Nutrição e exercício não podem salvar a sua vida. Não é verdade? São coisas simples, mas que feitas constantemente. Quem não decide já está no inferno. Você tem que ir pensando o seguinte, o que eu vou implementar? É a bebida mais usada pelo ser humano no mundo. É uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar. E ele começou a dar água, ele começou a curar as pessoas com água. Olha que ponto que chega isso. E eu tenho um desafio para te fazer. De sal, não é o sal coloreto de sódio que você tem na mesa, não. Esse aí é veneno. Esse aí é veneno. Esse aí é veneno. Você tem que aprender a usar o sal integral. O mais barato que tem é o sal de churrasco. Se você raspar o sal de churrasco, que é o chamado sal grosso, se você moer o sal grosso, você não precisa se preocupar com a sua pressão alta, não. A pressão vai diminuir. Eu sei que você nunca escutou isso de ninguém. Você está escutando de mim provavelmente pela primeira vez. O sal que você tem na mesa, o cloreto de sódio, faz a pressão subir. O sal que eu estou conversando, faz a pressão baixar. A situação fica pior. Vivem até menos. Nós estamos aqui para dar soluções naturais, não é verdade? O nosso foco não é em medicação. E você tem alguma suplementação. Você não só pode tratar, parar dela progredir para pior, como você pode, inclusive, reverter. Uma pessoa que engorda, geralmente ela começa com o distúrbio da leptina. Ela começa a aumentar o apetite, não a fome. E muitas vezes, dez anos antes de você ter o que se chama resistência insulínica, você tem resistência leptínica. Quando você trabalha com a parte mental, é fascinante. Você muda. Você pode comer até frito. É um absurdo. A lavagem cerebral que fizeram as pessoas. Do mesmo modo que você pegou medo de comer ovo. Tem 20 anos que eu venho falando isso, que eu vou falar aqui agora. Se você me trouxer um trabalho científico, dizendo que ovo aumenta colesterol, eu rasgo o meu diploma de medicina em público. Na medicina tem ciência, ou é ou não é. Mas tem certas mentiras que vêm sendo faladas há tanto tempo, e dá tanto dinheiro, e comercializa tanta coisa em cima daquela mentira, que ela acabou virando um dogma. E para destruir um dogma é muito difícil. Muitos médicos pensam que colesterol é gordura. E colesterol não é gordura. Colesterol é um lipídio. Nem todo lipídio é gordura. Porque ele está em todas as membranas da célula. 25% do colesterol que você tem está no cérebro. Os hormônios esteroidais são todos feitos de colesterol. A famosa vitamina D3 é feita de colesterol. Eu tive a oportunidade de trabalhar cinco anos e meio na indústria farmacêutica. A americana, que é a maior do mundo. Então eu tive uma experiência muito grande no que diz respeito a desenvolvimento de droga, aprovação de droga. Porque eu percebi durante esse período, na indústria farmacêutica é assim. Você não pode ter um remédio que mata. Porque se matar dá processo. E você também não tem uma ênfase grande em produzir remédio que cura. Porque aí o cara não compra mais. Você tem que ter um remédio que nem mata, nem cura. Esse é o cliente ideal. Por isso ele chama indústria. Está ali para faturar. O foco não é a saúde. O foco não é a saúde. A finalidade é ganhar dinheiro. A finalidade é ganhar dinheiro. Olá, seguidores. Você é meu convidado. No link abaixo. Para assistir, entra no link abaixo. Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que propõe uma nova visão médica. Quer me ajudar nessa missão? Você já sabe. Acesso o link. Um forte abraço. E uma ótima saúde para você.